Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso se inscreva aqui, faça parte da comunidade e me siga lá nas redes sociais, onde o diálogo acontece no Twitter, no Instagram, é lá que eu converso com a turma, é muito importante que você me siga nessas redes sociais. E hoje nós temos quadro novo nesse canal, uma coisa mais suave, mais leve, vai ter conhecimento bíblico e teológico, como sempre tem, você já está habituado com o canal, mas uma coisa um pouco mais amistosa, amigável pra você levar pro teu tempo de louvor, de adoração, porque você sempre cantou essa música do primeiro amor, sempre falou do primeiro amor, aliás, em várias canções, vou falar de uma delas, mas será que você sempre entendeu o que realmente você estava cantando? Por isso eu te convido, vem comigo, para esse momento suave nesse canal, entendo o que você canta. Quero voltar ao início de tudo... É assim que a música começa, não é? É assim que a música começa. Você tem que olhar? Não, não precisa olhar, eu conheço a canção, eu conheço a canção. A gente está falando de primeiro amor, do Aurélio Rocha, do Rebanhão, certo? Ah, mas eu conheço na voz da Aline Barros. Não tem problema, cara, pode ser na voz da Aline Barros, pode ser na voz do Rebanhão, pode ser no grupo de louvor da sua igreja, pode ser essa versão mais recente da Ariane e da Priscila Alcântara, que Alcântara muito, nossa, hoje Alcântara muita, canta demais. Mas enfim, você já cantou esse negócio de voltar pro primeiro amor, você já ouviu pregação de voltar pro primeiro amor, você já ouviu devocional de voltar pro primeiro amor, você já participou de célula que alguém falou que você tinha que voltar pro primeiro amor. Agora, assim, muitas vezes a gente, não estou dizendo que você não sabia antes, tá? Não estou julgando ignorância de ninguém, não, tá? Mas é que às vezes a gente fala e repete umas coisas do jargão evangélico sem saber muito bem de onde vem, pra onde vai e por que veio. Mas então, o negócio é o seguinte, na Bíblia, então, na Bíblia, que lance é esse do primeiro amor? Então vamos explicar esse lance do primeiro amor, que você vai entender o que você canta. Porque se você quer análise da letra toda, análise de letra, você vai lá no Teologueiros, que eles têm uma série sobre isso. Aqui é só um conceito rápido pra gente entender o que a gente tá cantando, porque, né, a gente canta, tem que entender o que a gente canta, certo? Primeiro amor, onde tem isso na Bíblia? Pô, em Apocalipse, aí já complicou. Já complicou, tá vendo só? Apocalipse. Apocalipse, ninguém entende esse negócio? Não, você vai ver, vem comigo, vem comigo que é fácil. Vamos lá, Apocalipse 2, as cartas às igrejas da Ásia, aí você tem lá a igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 3, ó. Eu vou ler o 4, depois o 5 também. Então diz assim, ó, você tem perseverado, eu tô lendo na NVI, tá? Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então, a primeira coisa que você precisa saber, é uma igreja aqui que é ponta firme, brother. É uma igreja punk. Eles estão sofrendo em nome de Jesus, suportado a dor e o sofrimento, perseguição nesse caso aqui, entendeu? E no meio dessa perseguição que eles têm suportado, eles não têm desfalecido, eles estão resistindo com fé. E aí, no meio desse lance que os caras estão na perseguição e resistindo com fé, porque eles não têm desfalecido, olha só o que diz aqui, tenho, porém, contra ti, ou contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Versículo 5. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Opa, peraí. Então, vamos lá. Então, é uma igreja que está no meio do sofrimento, sofre por Jesus, persevera no meio desse sofrimento, mas que perdeu o primeiro amor. E aí vem a minha grande crítica, que não é uma crítica, ao sentimentalismo, muitas vezes, que a gente analisa esse conceito do primeiro amor nessa passagem aqui, tá? Por que eu estou falando disso? Porque, muitas vezes, quando a gente fala de primeiro amor, e nesse aspecto eu quero elogiar a música, porque a música é bem bíblica nesse aspecto, mas também não quero analisar a música muito, mas, muitas vezes, quando a gente fala de primeiro amor, a gente tem uma ideia muito abstrata, e talvez até romântica, do tipo, ai, porque na época que eu me converti, eu sentia um fogo que eu não sinto mais. E é uma coisa, assim, que você quer voltar para aquele relacionamento que você tinha com Deus, no meio da sua oração, e é um negócio, assim, super abstrato, super etéreo, difícil de tocar, de tanger, não é um negócio tão tangível, né? E, na verdade, isso é muito bacana, você querer voltar para isso, né? Mas, quando a gente fala de primeiro amor nessa passagem aqui, especificamente, me parece que não é bem isso, porque a gente está falando de uma igreja que não perdeu de vista. Cara, é uma igreja que está sofrendo por Jesus. Esses caras que sofrem por Jesus, geralmente, é gente que mantém muito do seu apego à mensagem, que está forte ainda no Evangelho. Então, o que está acontecendo aqui? E, se a gente ler o versículo 5, a gente tem uma dica do que está acontecendo. Olha só, vou repetir o que diz aqui, olha só. Lembre-se de onde caiu. Então, quando que perdeu o primeiro amor, né? Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, me parece que tem a ver aí com condutas de amor. certo? Então, claro que tem a ver com voltar ao primeiro amor a Deus acima de todas as coisas. Mas não me parece uma galera que, já que está em perseguição, não ama mais a Deus e perdeu total... Não, não me parece isso. Me parece gente que se esqueceu, na verdade, das implicações práticas desse amor devocional emocional no quarto, no secreto. E as implicações práticas desse amor vertical a Deus que a gente tem que voltar é o amor horizontal ao nosso próximo e ao ser humano. Ao nosso próximo que está passando por dificuldade. Ao nosso próximo que muitas vezes nos odeia. Ao nosso próximo que muitas vezes nos persegue. Amar é a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. a gente não pode esquecer dessa dinâmica que é vertical e por consequência horizontal também. Porque Deus me amou eu sendo inimigo dele me trouxe pra perto. Esses meus inimigos que me perseguem eu também os amo em consequência desse alcance magnífico do amor de Jesus Cristo por mim. Então o retorno ao primeiro amor implica necessariamente em retornar às obras que a gente praticou no princípio. As obras de amor mesmo por aqueles que nos perseguem. Ou se não sofremos grande perseguição como a igreja em Éfeso mesmo aqueles que se contrapõem a nós. Ou mesmo aqueles que talvez seja desagradável a amar. Ou aqueles que exigem da gente um esforço extra pra que a gente pratique o nosso amor. Portanto voltar ao primeiro amor é voltar a Deus mas é também como diz a canção reconstruir e voltar a praticar as boas obras que esse amor a Deus ele faz com que a gente perpetue. Como diz Tiago na sua carta a fé sem obras ela é morta. e portanto retornar ao primeiro amor quando a gente canta esse negócio tenta lembrar das grandes coisas que Deus te deu as grandes coisas que Deus fez usando você como instrumento que privilégio foi que Deus realizou grandes transformações de vida usando a sua boca usando as suas atitudes usando as suas palavras e em outras palavras voltar ao primeiro amor é ter a boca cheia do evangelho e os braços cheios de abraços e os braços cheios de boas obras e os braços sempre abertos para receber quem ninguém mais quer receber porque só Jesus gostaria de receber e só o evangelho é capaz de receber. Voltar ao primeiro amor é ter em mente que tem muita gente que ninguém quer tem muita gente que é indesejável e é lembrar que de braços abertos morreu por mim e por você o próprio Deus que topou que topou naquela cruz ser ele mesmo indesejável por mim e por você. Então mais uma vez eu leio o texto para que fique sempre guardado no seu coração que é o seguinte lembre-se de onde caiu se é que você caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Tá bom? Esse é o primeiro amor que a gente tem que cantar esse é o primeiro amor que a gente tem que desejar. Tá legal? Eu espero que essa mensagem te edifique se você tem cantado isso na sua igreja compartilha aí com o teu líder de louvor de repente ele mesmo não conhecia muito bem essa passagem. Às vezes ele conhece muito bem e vai dizer pô é isso mesmo às vezes ele vai ter outra opinião também não tem problema coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários problema nenhum esse canal tem diálogo eu estou te chamando aqui para a minha sala é por isso para a gente ter essa conduta aqui de diálogo tá bom? E quem sabe aqui deixa nos comentários algum jargão evangélico que você sempre escutou nas músicas mas nunca entendeu do que se trata deixa aqui porque essa sessão esse quadro aqui é para isso para a gente entender o que a gente canta beleza? Gostou do vídeo deixa o seu like porque é assim que o YouTube identifica que você gosta desse canal e vai te mostrar mais vídeos aqui desse canal não se esqueça de se inscrever e se você gostou mesmo desse conteúdo tem um site onde você encontra tudo o que eu produzo que é pensamentoteologico.com.br não deixe de visitar e compartilhe esse vídeo com a sua tia com a sua avó com o seu papagaio com o seu cachorro com os seus sobrinhos com os seus irmãos e também com o seu pastor e com o seu líder de louvor tá bom? eu vou ficando por aqui e até a próxima olha só gente é um momento é um momento tão confortável tão suave tão bonitinho tão fofo tão meigo que eu até tô te convidando pra sala da minha casa que como se os outros vídeos não tivessem esse fundo mas então tá engraçadão hoje eu tô cheio de graça já falei do Instagram enfim foco na gravação foco na gravação que hoje eu tô muito engraçadão essa aqui é a real é aí que perde a concentração entendeu a produção aqui tá me atrapalhando na real olha aqui eu tô quieta não, você tá quieta é verdade é verdade é verdade